Olá, galerinha do sétimo ano, vamos dar continuidade à nossa revisão, certo? Falamos da aula passada, né? Falei um pouquinho até da parte de proporção, vamos continuar ainda, vou falar mais um pouco sobre proporção e vamos também para a parte da matemática financeira, que é a unidade 11 do nosso livro, certo? Vamos revisar, sendo que foi conteúdo já explicado, vamos só revisar. Vai ficar avos para vocês, tem avos pendentes ainda para ser realizado e estamos próximos ao nosso simulado, gente. Realize esses avos, certo? Para não ficar devendo um ponto e não precisar ir para uma recuperação. Realize esses avos, realizem os trabalhos avaliativos, façam um simulado com cuidado, o simulado que está chegando aí, realizem ele, certo? Sem dúvida, qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá para a nossa revisão, para eu fazer uma revisão aqui, revisar bem parte a parte, para vocês, se tiverem alguma dúvida, tirar, tá bom? Vamos lá. Logicamente, com resolução de questões, tá bom? Calcula os valores de A e B, sabendo que as sequências são diretamente proporcionais a quanto? A 20, 15 e 35. Então, no caso, 20 sobre 4, 15 sobre A e 35 sobre B. Como é que eu vou encontrar o valor de A? Utilizando a propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, 20 vezes A, 20A, 15 vezes 4, 60. O inverso da multiplicação é a divisão, 60 dividido por 20, 3, certo? O valor do nosso A é 3. O valor do B, vamos lá, A, tio, o valor de A é 3. Então, onde tem A, coloco 3. igual a 35 sobre B. Aí, utiliza a propriedade fundamental das proporções mais uma vez, ó. 15 vezes A, ou 15 vezes B, 15B. 35 vezes 3, 105. O inverso da multiplicação é a divisão, 105 dividido por 15. O nosso B será igual a 7, tá certo? Vamos para a segunda questão da nossa revisão. Renato comprou 12 metros de fio por R$ 33,00. Quanto custaria 46 metros desse mesmo fio? Utilizar aqui uma regra de três simples. Ó, 12 metros custou quanto? R$ 33,00. 46 metros eu não sei, coloque uma letra qualquer. Aí, utiliza aqui, ó, multiplica cruzando, ó, 12 vezes X, 12X. 33 vezes 46, 1558. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, no caso, o valor do nosso X, 126,5. No caso, R$ 126,50. Se Renato comprar quantos metros? 46 metros, tá bom? Mais uma. Terceira. Com quatro metros de tecido, um costureiro consegue fazer três calças. Ó, com quatro metros de tecido, esse costureiro consegue fazer três calças. Quantas calças ele consegue fazer com 24 metros de tecido? O que é que eu vou fazer? Regrazinha de três simples. 4 vezes X, 4X. Aí, eu vou multiplicar 24 vezes 3, certo? Na hora que eu faço a, ó, 24 vezes 3, quanto é que eu vou obter? 24 vezes 3 é 72. O inverso da multiplicação é a divisão, certo? Então, 72, né? O inverso da multiplicação é a divisão, 72 dividido por 4, 18 calças. Então, com 24 metros de tecido, ele consegue fazer 18 calças, tá certo? Vamos ao nosso item B. Olha o item B. Quantos metros precisará para 24 calças? Ah, quatro metros, ele faz três calças. Se for 24 calças, são quantos metros? X? Mesmo jeito, ó, três vezes X, 3X. Igual, agora eu vou multiplicar o quê? 24 vezes 4, 24 vezes 4, 96. O inverso da multiplicação é a divisão, 96 eu vou dividir por 3, 96 dividido por 3, 32 metros. O que isso significa? Então, para fazer 24 calças, ele vai precisar de 32 metros de tecido. Preste atenção na revisão, simulado chegando aí. Preste bastante atenção. Agora, matemática financeira, a parte da porcentagem. Contra as porcentagens abaixo, quanto é 80% de 50? Tem duas maneiras para fazer. Eu posso dividir 80 por 100, ou eu posso ir fazer uma coisinha mais fácil, né? Corta 0 com 0, esse 0 corto com esse, e multiplico 8 vezes 5, que dá justamente 40. Então, 80%. Agora, vamos para o nosso item B. Vamos lá, 113% de 90. Gente, ó, mostrou o de, eu tenho uma multiplicação, certo? O que é que eu vou fazer? Eu posso cortar esse 0 e esse, certo? Aí, eu vou dividir agora, 103 dividido por 10. A vírgula não está aqui, ela volta uma casinha, pois o 10 só apresenta um 0. Então, fica 111,3 vezes 9, 111,70, tá certo? No 7, do mesmo jeito, ó, 74% de 63. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 74, dividir por 100. A vírgula, ela volta duas casinhas, ó. Então, 0,74 vezes 63, certo? O que dá 46,62, tá certo? Vamos para a próxima. Olha essa. Calcula as porcentagens a seguir. Ó, cuidado, 30% de 50% de mil carros. Primeiramente, 50% de mil. Ah, metade de mil, 500. Aí, 30% de 500. Corta dois zeros com dois zeros. Multiplica 3 vezes 5, 15. Acrescenta o zero, 150 carros, tá bom? Olha o nosso item B. Olha o nosso item B, ó. 120% de 40% de 200. Primeiramente, 40% de 200. Corta dois zeros com dois zeros. 4 vezes 2, 8. Acrescenta um zero, certo? Aí, você vai fazer o quê? 120% de 80, certo? O que eu posso fazer? Corta zero com zero. Cortou, cortou. Corta esse, corta esse. Multiplica 12 vezes 8, certo? Aí, você encontra a sua resposta, tá certo? Seguindo. Converta cada número decimal em porcentagem. Agora, tia, como eu vou fazer? Olha o nosso item A. 0,2. Como eu vou transformar em porcentagem? Basta eu pegar o meu decimal e multiplicar por 100. A minha vírgula anda quantas casinhas? Ó, uma, duas, pois o 100 tem dois zeros. Então, 20 por cento. Olha o nosso B. 0,08 vezes 100. A vírgula anda quantas casinhas? Uma, duas, então 8 por cento. Item C. Ó, tô indo assim. Item C. Item E, aqui logo, ó. 0,485 vezes 100. A vírgula anda duas casas, ó. Uma, duas, 48,5 por cento. Olha esse item G. Dei, vezes 100 também, ó. Duas casinhas. Uma, duas, 734,5 por cento. Esse lado. 1,3 vezes 100. A vírgula anda duas casas, ó. Uma, duas, 130 por cento. Dei. 0,201 vezes 100. Duas casas, ó. Uma, duas. 20,1 por cento. 34,72 vezes 100. Duas casas, ó. 3.472 por cento. Simples, certo? A gente estamos fazendo o quê? Convertendo o número decimal em porcentagem. É isso que fazemos. Por que que multiplica por cento? Porque é porcentagem. Por esse motivo que você multiplica por cento. Ó, a quanto por cento de 20 corresponde o número 4? A 20, tia. A quanto por cento de 20 corresponde o número 4? 20 é 100 por cento. 4 é quantos por cento? Eu posso fazer assim, certo? Ó, 20 vezes x, 20x. 100 vezes 4, quatrocentos. x será igual a quatrocentos, dividido por 20. Cortou zero com zero, ó. 40 dividido por 2, 20 por cento. Aí eu consigo descobrir a quanto por cento 20 corresponde o número 4. Que no caso, 20 por cento. Tia, eu não entendi. Olha o item B que você vai entender agora, ó. Ó, a quanto por cento 20 é 100 por cento, certo? 5 é quantos por cento? x. Mesmo jeito, ó. 20x. Certo? 100 vezes 5, 500. x será igual a 500, dividido por 20. Cortou zero com zero, 50 dividido por 2, 25 por cento. Tá certo? É isso que conseguimos, é com esse método que conseguimos resolver essa questãozinha aí, tá bom? Da nossa revisão. Ó, dos 24 chocolates que ganhei na Páscoa, já comi 75%. Quanto chocolate ainda tenho? Primeiramente, é que eu tenho que saber quanto é 75% de 24, certo? Tia, não dá pra mim cortar zero aí. Qual é? O que que eu posso fazer pra resolver essa questão? Então, você pode fazer o seguinte, você pode dividir 75 por 100, certo? Que dá 0,75, pois a vírgula volta duas casinhas, ó. Aí, vezes 24, 0,75. Vezes 24, 18. Aí, o que é que eu vou fazer? São quantos chocolates? 24. Menos 18. Aí, eu faço 24 menos 18, dá 6 chocolates, que é justamente a nossa resposta, tá bom? Mais um aí, ó. Site de jogos, costumas oferecer promoções em determinadas épocas do ano para alavancar suas vendas. Qual o valor do desconto e o preço final do jogo? Vixe que o desconto era de 75%. Ah, quanto é 75% de 80? Aí, você consegue encontrar o valor do desconto, certo? Tenta fazer os cálculos que vocês conseguem. Mesmo jeito a outro, ó. Agora, 170 era o jogo. 75% qual o desconto? 75% de 170, tá bom? Então, com isso, galerinha, vamos encerrar aqui a nossa aula de revisão. Vimos aí a parte de proporção, não foi? E vimos também a parte da matemática financeira, que foi a parte da porcentagem, certo? Vimos porcentagem, vimos proporção. A aula passada, vimos a ideia de razão e a ideia de proporção. Então, continue a resolver mais exercício, porque o simulado está batendo aí na porta. Quero todo mundo tirando 10, fechando o simulado, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.